Então quero dar boa tarde, saudar Zé Maria Trindade, eu chamo o Zé de Onipresente, hoje ele está inclusive em São Paulo, e também conosco o deputado Kim Cataguiri, do DEM de São Paulo, tudo bem deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, boa tarde, Silvio, Zé, o Coronel, o Capitão, aliás cheio de patentes aqui hoje. Deputado, aliás, eu quando li os tweets aqui que o pessoal mandou para a gente pelas redes sociais, pelo Twitter, evidentemente, venha uma pergunta sobre o fundo eleitoral. O deputado Coronel Tadeu acabou de tratar desse assunto e eu disse, o Kim vai responder porque eu também quero ouvir a opinião dele. Então, sentou na cadeira, responde, Kim. Vamos lá, bom, tem uma pressão grande para que não seja aprovado, né? Foi colocado ali, primeiro, de uma articulação dos partidos políticos para passar para 3,8 bilhões de reais. A pressão em cima dos líderes e do presidente da casa já fez com que recuasse para 2,5, mas 2,5 ainda é um aumento de 500 milhões de reais. E se a gente desconsiderar a inflação, ainda é um aumento de 800 milhões de reais em relação à eleição anterior, que levou 1,7 bilhão de reais em fundo eleitoral, em dinheiro público, para fazer campanha política. Eu, pessoalmente, trabalho ativamente para que não só tenha esse recupe a 2,5, mas também a gente volte o máximo possível para o 1,7 da eleição passada. Não tem clima nenhum de aumento de gasto. Eu, pessoalmente, sou contra a existência do fundo eleitoral, sou a favor do financiamento de pessoa física e de pessoa jurídica, com regras bem estabelecidas. Também não pode ser que nem antigamente o Odebrecht doa para Dilma e para o Aécio, porque aí você não está fazendo doação com base em ideologia, você está fazendo negócio, né? Então, você precisa escolher o seu candidato, precisa ter um teto e precisa ter regras bem estipuladas, mas eu sou a favor, inclusive, da doação de empresas, acho que fazem parte da democracia, geram emprego, geram renda e têm o direito de financiar campanhas políticas e completamente contra a existência do fundo, mas dado que vai existir o debate sobre o fundo eleitoral, acho que hoje nós não temos voto para barrar o aumento para 2,5 bilhões de reais, mas com pressão popular, assim como os líderes recuaram para 2,5, existe sim a possibilidade, eu trabalho para que ela aconteça, que ela se efetive, que não haja aumento nenhum, em havendo aumento, acho que aí o caminho é trabalhar, assim como a gente fez na lei dos partidos, para que o presidente vetasse a questão do uso do fundo partidário para multa eleitoral, também vetar esse aumento, que o presidente da República no orçamento não pode vetar palavras, mas pode vetar artigos inteiros, no caso, o artigo que trata do financiamento público para a campanha. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível, para você que quiser, é isso aí, compra um livro que está muito maruxo. E aí